Assista agora o programa Goiás de Norte a Sul. Apoio, paz universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo, bom lixo, você encontra nos melhores supermercados. Isqueiro Cricket. Moderno e mais barato. Loteamento residencial Bom Jardim. Condições especiais que cabem no seu bolso. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Goiás de Norte a Sul. Hoje vamos mostrar a economia de uma cidade que vem se destacando no cenário nacional. Estou falando de Santa Helena de Goiás, que em outra época ficou conhecida como a princesinha do ouro branco, devido a grande produção de algodão na região. Mas hoje a cana-de-açúcar e a atividade agropecuária é o que se destaca por lá. A região está em franca expansão e tem chamado a atenção de pequenos e grandes empresários. O município tem crescido muito nos últimos anos. E a construção da Ferrovia Norte-Sul tem sido a principal mola propulsora desse desenvolvimento. E ainda nesta edição, várias personalidades, empresários e autoridades estarão deixando aqui mensagens de otimismo e fé a todos neste momento tão especial que é o Natal e o Ano Novo. Tudo isso você vai conferir a partir de agora. É, e foi a partir da construção da primeira estrada para automóveis que ligava a então fazenda Campo Alegre, que é hoje o município de Santa Helena, ao encontro da cidade de Rio Verde, que surgiram as primeiras casas da futura cidade. Isso em 1938. Mas como teve início a economia de Santa Helena de Goiás e como o município está hoje? É o que vamos ver agora na matéria com a jornalista Sueda Marinho. Foi em 1948 que Santa Helena de Goiás conquistou sua autonomia política e administrativa. O primeiro grande destaque da cidade foi com a plantação de algodão. O município chegou a conquistar o título de princesinha do ouro branco. Isso na década de 60 a 80. Aqui era o auge do algodão. Então assim, era uma festa de algodão que chegava a ser bonito. Você chegar na cidade assim, você olhava nas estradas assim, chegava a ser branco. Então você não via muito falar em... Tinha também agropecuária, mas assim, em cana você quase não via. Mas assim, algodão era o auge. Mas a época de ouro passou. Com a chegada das plantações de cana de açúcar, o cultivo do algodão perdeu sua força. Hoje, o que se vê no município são os galpões de armazenamento abandonados ou sendo utilizados para outras finalidades. Hoje, o que eles fazem? Eles tiram ali um pedaço, né, pra sua manutenção, ali dos seus 10 alqueiros. O resto tudo é rendado pras usinas. A cana de açúcar, aos poucos, foi ganhando força e tomando conta de toda a região. Porém, com o tempo, a modernidade foi ocupando o lugar dos trabalhadores. Os produtores rurais se viram diante de um grande desafio. Era preciso agir rápido para recuperar as finanças e alavancar novamente os negócios e a economia do município. A gente veio pra plantar algodão e deve ter plantado algodão até em 76, por aí. Aí começou já a entrar a lavoura de milho, de soja. Santa Helena era muito gado, muito pecuarista. Santa Helena hoje passa por grandes transformações. E isso se deve também à chegada da Ferrovia Norte-Sul. Mas esse é o assunto da nossa próxima matéria. E agora vamos dar uma pausa porque a jornalista Sueli de Oliveira está aqui comigo no estúdio e ela vai trazer as empresas que participaram do nosso último programa. Olá, Sueli, tudo bem? Tudo ótimo, é. Antes de falar das empresas, vamos falar do portal. Isso mesmo, Wellington. O nosso portal que está simplesmente maravilhoso. E para acessá-lo, basta digitar www.goiásdenorteazul.com.br. Você pode assistir tanto este programa, né, Wellington? Isso. Como os outros que nós já exibimos aqui durante todo o ano. Ok. Então vamos falar agora das empresas da semana anterior. Isso mesmo. E semana passada, o programa Goiás de Norte a Sul mostrou aqui o município de Acreúna, cidade conhecida como o Portal do Sudoeste Goiano e que tem demonstrado ter uma grande potencialidade econômica. E importantes empresas estão instaladas na região. É o que eu destaco agora. O posto Biduzinho é a sua melhor parada na BR-060. Combustível garantido Petrobras e atendimento de qualidade. E você ainda desfruta de todo o conforto oferecido pelo Biduzinho. Conveniência com lanches e café expresso. Banheiros com a máxima higiene e ambiente diferenciado. O posto Biduzinho faz sua viagem mais tranquila, segura e confortável. Há apenas dois meses em Acreúna, o Bom Dia Supermercado já mostrou por que tem conquistado a preferência dos clientes. A grande variedade de produtos e marcas garante tudo o que você precisa. Açougue, hortifrute e panificadora. Além de tudo isso, oferece conforto com estacionamento, amplo espaço entre as gôndolas e uma higiene que faz a diferença. Se hospedar e comer bem é no restaurante Pousada do Vovô. Almoço com churrasco e cardápio variado. Na pousada, quartos com TV, ar e frigobar. Restaurante e pousada do Vovô, conforto e qualidade. A Primavera Enxovais e a Primavera Calçados juntas oferecem completa linha de brinquedos, lingerie, cama, mesa e banho. Calçados, moda praia, acessórios e muito mais. O café da manhã e o lanche ficam mais saborosos na casa de pães deguste. Pães, bolos, salgados, quitandas, sobremesas, mercearia e aquele gostoso bom atendimento. A Casa do Estudante está há 14 anos no mercado oferecendo aos acreunenses tudo em papelaria, brinquedos, artigos natalinos, material de informática, bolsas e variadas opções de presentes. Pioneira no segmento, a Casa do Estudante é especialista em atender bem. Vá conferir todas as novidades em decorações natalinas e aproveite para antecipar a volta às aulas. Sabor no almoço e no jantar é na churrascaria Jacaré, self-service, rodízio ou marmitex. Todos os dias, grande variedade em pratos quentes, saladas e churrasco na brasa, para satisfazer qualquer paladar. Churrascaria Jacaré, às margens da BR-060, no Alto Posto Jacaré. A Pax Real começou em Rio Verde e foi passada de geração por geração. Hoje, em Acreúna e em Santa Helena de Goiás, oferecem completa infraestrutura, convênios médicos e odontológicos. Sua estadia em Acreúna é no Hotel Jacaré. Quartos individuais, duplos e triplos. Para casal, quartos com ventilador ou ar-condicionado. O hotel oferece estacionamento e café da manhã incluso na diária. O Hotel Jacaré fica às margens da BR-060, no Alto Posto Jacaré. Há 35 anos, atuando na defesa dos direitos da categoria, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acreúna está preocupado e cobrando das empresas ações que promovem a qualificação dos trabalhadores. A torneadora e metalúrgica do Gilmar faz serviços de torno e manutenção em equipamentos agrícolas, assistência técnica em pivôs centrais e equipamentos para combate em lavoura de algodão. É especializada na fabricação de implementos agrícolas, como a carreta para transporte de plataforma de colhedeira. E fabrica com exclusividade em Goiás a prancha transportadora de plantadeira. Em Goiânia, se você não abre mão de qualidade, higiene e bom atendimento, conheça a Triunfo Alimentos, grande variedade em carnes, aos sábados e domingos, costela e frango assados. Triunfo Alimentos, qualidade em carnes. Agora eu vou falar da Bom Lixo, uma empresa goiana que gera empregos e renda para Goiás, e ainda se preocupa em realizar projetos sociais. E tem mais, 60% da matéria-prima utilizada é reciclada. A Bom Lixo se destaca no Centro-Oeste como a primeira empresa a registrar sua marca nos sacos de lixo, o que demonstra transparência e confiança no produto. Você encontra os sacos da Bom Lixo nos melhores supermercados de Goiás. Profissionais qualificados, moderna infraestrutura, atendimento psicológico, balé, futsal e várias outras atividades, e ainda período integral, tudo o que o seu filho precisa para ter uma educação de qualidade. E isso você encontra no Colégio Antares, 27 anos oferecendo da educação infantil ao ensino médio. Garanta o futuro de seu filho, onde a evolução está em primeiro lugar. Colégio Antares. Você já pensou em morar no que é seu? Agora você pode. O loteamento residencial Bom Jardim é o primeiro passo. Com energia elétrica e ônibus na porta, o loteamento residencial Bom Jardim tem excelente localização em Caldazinha. Há apenas 25 minutos do Shopping Flamboyant e há 10 minutos do Centro de Senador Canedo. E o melhor, com pequena entrada e parcelas a partir de R$ 228. Venha logo e garanta o seu lote. Últimas unidades. É, estamos de volta com o programa Goiás de Norte a Sul, que nesta edição mostra a história do município de Santa Helena de Goiás. No primeiro bloco você viu como surgiu o município e quais foram os primeiros passos da cidade rumo ao progresso. E agora vamos acompanhar uma matéria que mostra o aumento da população local e as expectativas dos empresários com a chegada da Ferrovia Norte-Sul. Santa Helena de Goiás cresceu muito nos últimos anos. Em 2007 a população era de 34 mil habitantes. Já em 2010, de acordo com o último censo, pulou para 36 mil. Vários setores têm contribuído para esse desenvolvimento. Além das empresas estarem dando mais atenção para a região, a Ferrovia Norte-Sul mal chegou na cidade e já causou uma reviravolta na economia local. Chega nos barzinhos à noite, nos restaurantes, postos de gasolina, muita casa procurando para se alugar, muito terreno que não estava construído, estão construindo, entendeu? A cidade deu uma desenvolvida boa. Depois se falou nessa ferrovia, comércio vem muito. Nós ficamos aqui, por exemplo, uns oito anos estagnados com valores de imóveis, hoje não. O desenvolvimento está, vamos dizer, avassalador. Está progredindo, está gerando novos empregos, fonte de renda, está trazendo mais a população para a região. O impulso econômico é tamanho que hoje encontra-se pouquíssimas salas comerciais desocupadas no centro da cidade. Muitos comerciantes antigos na região encaram com otimismo o aumento da competitividade. Para eles, isso é importante, pois traz muitos benefícios para a população. Hoje, tudo que você tem aqui é valorizado, então você vai vender uma casa hoje que você venderia dois anos. Então, houve uma mudança grande nesse impacto aí. Eu acho assim, se melhora para a cidade, então assim, no meu ramo de hotel é muito bom. Teve uma época aqui que, às vezes, eu precisava de mandar o pessoal para Rio Verde. Então, assim, hoje, com a chegada nova dos novos hotéis, já não vai ser preciso isso. Mas, assim, houve uma mudança muito boa na nossa cidade. Apesar da cidade se mostrar independente e estar caminhando rumo ao futuro, existem alguns desafios a serem vencidos, como a falta de mão de obra qualificada e maiores investimentos no setor da educação. Acho que falta uma melhor preparação, uma remuneração para os professores. Então, acredito que se investissem mais nos professores, teríamos jovens e um mercado de trabalho mais preparado. A economia de Santa Helena de Goiás realmente tem crescido bastante, o que deixa a população, ao mesmo tempo, orgulhosa e confiante. E, daqui a pouco, vamos conhecer uma boa área para se investir na região. Novamente, vamos chamar a repórter Sueli de Oliveira, que vai trazer para a gente as empresas que participaram do nosso programa parceiro, o Histórias de Goiás, né, Sueli? Isso mesmo, Wellington. Mas, antes de irmos para o Histórias de Goiás, vamos falar um pouquinho, novamente, do nosso portal, né, Wellington? É, o portal que estreia a partir de agora. Você já pode acessar pela internet. É só digitar www.goiásdenorteasul.com.br e vai poder conhecer a história do Estado, a economia e muito mais, né, Sueli? Isso mesmo, é verdade. Bom, e agora vamos para o Histórias de Goiás, que esta semana fez um programa diferente. Uma edição mais que especial, falando de uma história que todos nós conhecemos, mas que, às vezes, deixamos o verdadeiro sentido dela se perder. Estou falando do Natal. E vários empresários e empresas deixaram suas mensagens de otimismo e fé. É o que vamos ver agora. A Caranha na Brasa Bar e Restaurante é uma empresa familiar que buscou oferecer aos seus clientes um ambiente ideal para aquele happy hour com os amigos ou com a família. E o cardápio é o mais saboroso e variado. No almoço, são mais de 50 pratos quentes, saladas e deliciosas sobremesas. No jantar, pratos a alacarte, peixes, frutos do mar, carnes exóticas e, se preferir, tem caldos e panelinhas. Nós, da família Caranha na Brasa, desejamos pelo Natal, profeta o ano novo. Finda-se o ano de 2011 com um saldo positivo para a Federação dos Trabalhadores na Indústria, na assistência das atividades. Seja ela ligada diretamente às negociações coletivas, como também o relacionamento com as outras entidades co-irmãs e a questão também da conquista com o término da construção do setor educacional desta federação. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Nesse momento de comemoração natalina, eu desejo a todos muita saúde, muita paz e o ano de 2012, com muita fraternidade, com muito amor. A família Paz Universal deseja a todos os goianienses um feliz Natal e um próspero ano novo. A Lancaster New, neste Natal, deseja que a paz e a harmonia encontrem moradia em todos os corações. Que a esperança seja um sentimento constante em cada um. Que saibamos amar e respeitar o próximo como a nós mesmos. Desejo também que meu pedido seja realizado não só neste Natal, mas em todos os dias de nossa vida. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Há mais de 30 anos cuidando do seu bem-estar, a Unicom Shopping da Saúde trabalha com um amplo mix de produtos, como materiais médicos, hospitalares e ortopedia em geral, além de uma linha completa de medicamentos, perfumaria e produtos dietéticos. Agora com mais uma loja em Goiânia para atender ainda melhor, na Avenida Ricardo Paranhos, número 121, Setor Marista. A Unicom aproveita a oportunidade para desejar a todos os seus clientes um Feliz Natal, boas festas e um ano novo repleto de saúde, paz e harmonia. O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás deseja a todos, especialmente a seus inscritos, Feliz Natal e próspero ano novo. Que os próximos dias sejam repletos de paz, amor e saúde. Profissional de Enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Não deixem de lutar pela aprovação das 30 horas já. Vamos juntos fazer de 2012 um ano melhor. É uma mensagem de muita confiança num futuro cada vez melhor. Goiânia é a cidade que vem caminhando a passos largos para se projetar, não apenas no contexto nacional, mas no contexto internacional, como uma cidade exemplar. Neste 2011, a panificadora e restaurante Vitória esteve com você fazendo o seu dia mais gostoso. Pãozinho feito na hora, bolos, tortas, salgados e quitandas. No almoço, servindo inclusive aos sábados e domingo, das 11 da manhã às 3 da tarde, comida caseira com saladas, pratos quentes e frutas. Toda a equipe da Vitória deseja aos clientes um Feliz Natal e que as alegrias de 2011 se prolonguem por 2012. O CINTI se destacou em 2011 nas lutas da categoria em defesa do ensino superior no Estado e da saúde pública. Em 2012, queremos estar junto com você, trabalhador e trabalhadora técnico-administrativo em educação, para defendermos nossos direitos e avançarmos nossas conquistas. A Shopbike, a única em Goiânia que importa diretamente as bicicletas elétricas, agradece a todos os clientes de 2011 e deseja boas festas e um próspero ano novo. Que todo mundo seja feliz, nós estamos precisando de paz, de harmonia, né? Então, a gente pede a Deus que proteja os poucos, principalmente um pouco de Campinas, que é muito bom. Representando a nossa empresa, que é o Executivo Festas e Eventos Limitados, deixo aqui a mensagem nossa para todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores. Desejo a todos boa sorte, que Deus esteja iluminando cada canto, cada casa. Bom Natal, um Feliz Ano Novo. Em nome do restaurante Sabor em Quilo, agradeço a todos os clientes dos prestigiários de ano e fornecedores, e que 2012 venha com tudo para a gente arrebentar. Feliz Natal e próspero ano novo! A arte fina e estofada e toda essa equipe, desejo a todos os clientes, amigos e fornecedores, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal a todos! Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo, e muito equilíbrio para todos nós, para que nós possamos enfrentar os momentos felizes e também as dificuldades que com certeza virão também. E enfrentando isso com equilíbrio, com sabedoria, a gente vai poder contar essas nossas histórias de Goiás com muita mais facilidade e muito mais felicidade. Com uma loja no Banana Shopping e outra na Avenida 85, a Glamurosa se destaca pela qualidade de seus produtos e serviços, e agora comemora mais uma loja no setor oeste. A estrutura é invejável e profissionais experientes e qualificados, como Sandra Carvalho, que há 20 anos faz as cabeças das mulheres mais exigentes. O novo salão e estúdio Sofistiquê tem as melhores técnicas do Brasil em apliques. O estúdio tem ainda salas temáticas, unissex e infantil, e atendimento personalizado com hora marcada. Consulte o pacote especial de Réveillon. O Restaurante Ponto 14 e Ponto Pereira deseja a seus clientes, fornecedores e funcionários uma vida repleta de saúde e paz, e que em 2012 continue unidos pela amizade. Feliz Natal e próspero Ano Novo são os votos do Restaurante Ponto 14 e Ponto Pereira. Agora eu vou falar de outra parceira do programa, a Paz Universal, empresa genuinamente goiana que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a empresa oferece um guia de convênios com consultas médicas, tratamentos odontológicos e serviço de apoio jurídico. A Paz Universal é a primeira empresa do segmento funerário certificada pelo órgão federal de proteção e da defesa do consumidor. Quando um captador da Paz Universal bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. Agora vamos voltar a Santa Helena de Goiás para conhecer um pouco mais sobre esse importante município que está em franca expansão, mas que ainda precisa de investimentos em alguns setores, principalmente no de lazer. Sueda, é isso mesmo, né? É isso mesmo, Eliton. A população da cidade tem poucas opções de lazer. Ainda hoje, a pracinha é um dos principais pontos de encontro das famílias de Santa Helena. O pessoal fica na semana trabalhando e vai para Rio Verde. Então, assim, a gente tem, falta muito isso aqui ainda, sabe? Mas o que acontece? Pegou o pessoal um pouco despreparado, né? Para o lazer, a gente ainda deixa desejar um pouco. Santa Helena ainda está precisando. A cidade tem ainda muito a oferecer. O crescimento é visível e a agitação já mudou o cotidiano dos moradores. O trânsito já não é mais o mesmo. E a tendência é de mais desenvolvimento. Essa mudança veio com a ferrovia que, na verdade, está só começando, né? Antigamente, você saía daqui, ia no centro, por exemplo, você estacionava em qualquer lugar. Hoje, não. Sabe, hoje você vai no centro, é melhor que você pare um pouco antes, porque você não acha que chegou os bancos. Você vai fazer serviço de banco hoje. Antigamente, isso aí, rapidinho. Hoje, não. Você vai, depois do almoço, você volta à tarde, porque está tudo lotado. Os moradores demonstram estar encantados pela atual Santa Helena de Goiás. Mesmo com a rotina da cidade alterada, não se sentem nem um pouco incomodados. Pelo contrário, estão super animados com o novo cenário. Santa Helena, acho que não tem nada que segura, né? Realmente vai crescer mesmo, né? Então, estamos aí, juntos, aí, batalhando e com muito otimismo. Aguardar mais, como eu disse, mais indústrias, mais comércios, ampliação do que já temos. É um desenvolvimento em conjunto. O pessoal tem perspectiva de trazer novas lojas, novos comércios para cá. Então, assim, tinha banco que, às vezes, vinha para cá e falava, não tinha movimento, agora a SPC, por exemplo. Já tem uns que falam que foi e já estão falando que vão voltar, né? Então, com isso, a gente vê que cresceu muito Santa Helena. Olha, então, fica aí a sugestão para novos investidores. Santa Helena de Goiás está em pleno desenvolvimento e oferece ainda muito espaço para novos mercados. Agora, eu vou chamar novamente a repórter Sueda Marinho, que vai trazer alguns dos responsáveis por esse crescimento no município. Não é mesmo, Sueda? Realmente, Wellington. A cidade tem se transformado e atraído olhares de grandes empresários. Destaque no comércio há 17 anos, o Supermercado Campeão se destaca em Santa Helena de Goiás pelo excelente atendimento e pela variedade dos produtos. Completa linha de secos e molhados, hortifruti com frutas e verduras selecionadas, açougue com carnes fresquinhas e panificadora com deliciosas quitandas. No Pinheiro, Churrascaria e Pizzaria, você saboreia uma deliciosa comida caseira, com um cardápio variado, tanto nos pratos quentes e saladas, quanto no rodízio de churrasco. À noite, tem deliciosas pizzas e o ambiente é familiar e aconchegante. Pioneira na região, a Floricultura Santa Helena se destaca pela qualidade dos serviços e produtos. Lá você encontra flores naturais de várias espécies, os mais lindos arranjos e cestas de rosas, bombons e de presentes. A Madeireira Leão está no mercado há 34 anos, oferecendo à população santalenense materiais para construção em geral, do básico ao acabamento, inclusive lajes pré-moldadas. Quando o assunto é alimentação, o Paladar Restaurante e Buffet é especialista, com o cardápio variado e churrasco na brasa. Trabalha no sistema self-service e mamitex e para maior conforto, o ambiente é climatizado. A Estilos é a loja mais completa da cidade, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas, adulto e infantil, acessórios e bijuterias. Tudo com muito requinte e bom gosto. Sob a administração de Brechó Carlos da Mota, o Leilões Estância Paulistas está há mais de 30 anos no segmento de gado de corte, cria, recria e engorda, oferecendo a seus clientes bons negócios. No Laranjão Frutas e Verduras, você encontra grande variedade de hortifruti. E a empresa se destaca por só oferecer produtos fresquinhos e selecionados, e a entrega é super rápida. A TV Cevitec tem se destacado no mercado, tanto que em breve vai inaugurar suas novas instalações, agora mais ampla, para atender ainda melhor seus clientes. Ao longo de 20 anos, a Unipeças conquistou uma clientela fiel, trabalhando com mecânica, parte elétrica, peças, pneus e acessórios. Isso, graças à qualidade de seus serviços. Há quase 30 anos no mercado, o La Loops Hotel é referência em hotelaria no município de Santa Helena de Goiás. O hotel conta com uma infraestrutura invejável, quartos com total conforto, climatizados, café da manhã e área de lazer para que os hóspedes possam desfrutar momentos agradáveis de descanso, na piscina ou na choperia, que além do espaço aconchegante e familiar, ainda oferece um delicioso e variado cardápio. E o grupo La Loops aproveita para desejar a todos um feliz Natal e próspero ano novo. É, e chegamos ao final de mais uma edição do programa Goiás de Norte a Sul. Hoje, mostramos como o município de Santa Helena de Goiás nasceu e se desenvolveu e as perspectivas para o futuro com a chegada da Ferrovia Norte-Sul. Além disso, deixamos aqui uma dica valiosa para você, empresário, que deseja investir no setor turístico. Por hoje é só. Semana que vem seguiremos mais adiante para mostrar a economia de outro importante município, Quirinópolis. E caso você queira rever este programa ou mesmo assistir a outros programas exibidos aqui neste ano de 2011, basta visitar o nosso portal, que é www.goiásdenorteaçu.com.br. Eu encerro esta edição de hoje desejando à minha família, aos meus amigos e a você, especialmente você, telespectador, um próspero ano novo, cheio de realizações e de muito sucesso. Até semana que vem. Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul. Apoio. Paz universal. Excelência em atendimento. Sacos de lixo. Bom lixo. Você encontra nos melhores supermercados. Isqueiro Cricket. Moderno e mais barato. Loteamento residencial Bom Jardim. Condições especiais que cabem no seu bolso.